Então a gente acabou de ver que expressões regulares, por mais que seja um formalismo bem diferente, elas não fornecem mais poder para o que a gente já tinha. A gente tinha formalismos para linguagens regulares, os autômatos, e continua tendo com as expressões regulares agora. Agora o legal dos resultados que a gente viu é que a gente tem um algoritmo para converter um AFN em uma expressão regular. A gente já viu também o algoritmo para converter na direção contrária, de uma expressão regular para um AFN. Esse algoritmo de AFN para expressões regulares estava no meio da demonstração, então a gente vai ver aqui mais um exemplo para fixar essa ideia. Então a gente tem esse AFN aqui, a gente começa mantendo os dois estados, e a gente cria um novo estado inicial para o AFNG, que a gente está criando, e um novo estado final aqui, que vai ser o único estado final dessa máquina nova aqui. As transições que a gente já tinha antes a gente vai manter, e eventualmente transições que tinham mais de dois rótulos vão virar a união, uma expressão que vai ser a união dos rótulos anteriores. Do estado inicial novo para o estado inicial antigo, uma transição com o rótulo Epsilon, e dos estados finais antigos para o estado final novo, uma transição com o rótulo Epsilon também. Qualquer transição que não está aparecendo existe e tem rótulo igual ao conjunto vazio, certo? E agora a gente precisa remover estados, né? Então eu vou fazer aquele esqueminha, bom, então aquele esqueminha lá para a gente lembrar, eu estou querendo remover agora o estado 1, poderia começar a remover o estado 2, tá? Não tem problema nenhum. E aqui todas as outras possibilidades de pares dos outros estados, né? Bom, com esse esqueminha aqui a gente vai descobrir o novo rótulo do que é esse para o 2, certo? Que vai ser o conjunto vazio, ou então Epsilon concatenado com A estrela com B, aí a gente pode remover o Epsilon e também pode remover a união com o conjunto vazio, porque vai manter só esse daqui mesmo. Agora o rótulo do QS para o QF, não tinha nada antes, vai continuar não tendo nada, porque a gente vai concatenar com o conjunto vazio. Rótulo do 2 para o 2, tinha alguma coisa antes e o novo caminho aqui não vai ter nada, né? Porque a gente vai estar concatenando algo com o vazio. Então a gente vai manter o mesmo rótulo que estava ali antes. E o novo rótulo de 2 para QF é o que já tinha antes, ou passar pelo 1, mas passar pelo 1 vai ter um monte de concatenação aí com o vazio e não vai fazer diferença. Então a gente mantém só o rótulo aqui com o Epsilon mesmo. E agora aqui para remover o 2, os outros únicos pares que a gente tem é justamente só com o QS e o QF, né? Então o novo rótulo aqui vai ser o que tem diretamente entre o QS e o QF atualmente, que é o conjunto vazio, ou passando pelo 2, né? Então a gente pega o que a gente tinha ali antes do 2, pega o rótulo atual do 2 estrela disso, concatenado com Epsilon. E aí a gente pode remover esse Epsilon, simplificar a expressão, pode remover isso aqui também, simplifica mais, e sobra este, que é a nossa expressão regular final, né? Então essa expressão aqui, né? Ela descreve a mesma linguagem que esse AFN reconhece. A gente pode ver agora com esse exemplo um pouco mais simples, né? Que realmente faz sentido, olha. Esse AFN, ele claramente reconhece cadeias que tem certamente pelo menos um B, né? E essa expressão aqui também, a gente tá gerando, a gente é obrigado sempre a ter pelo menos um B aqui, né? Então, claro que tem outras expressões regulares pra essa mesma linguagem, né? Por exemplo, essa expressão aqui, ela gera cadeias com pelo menos um B, né? E aí de novo entra aquele comentário que eu sempre faço, né? Uma coisa é a conversão, né? Então, dado esse AFN, faça a conversão dele pra uma expressão regular. Eventualmente a gente vai chegar numa outra, numa coisa aqui que não seria a mesma se a gente estivesse diretamente tentando fazer uma expressão regular pra mesma linguagem. E agora mais um exemplo. Então, o primeiro passo é criar os dois estados novos, fazer as transições Y, né, dele pro estado inicial, do estado inicial novo pro estado inicial antigo, transições Y dos estados finais antigos pro estado final novo, e manter aqui os rótulos que a gente já tinha, mas agora como expressões regulares. Vamos começar removendo o estado 1. Então, pra remoção do estado 1, estão aqui todas as possibilidades, certo? Aqui a gente vai ver agora qual é o novo rótulo entre QS e 2, o estado 2, né? É o que já tinha antes, ou Y concatenado com o conjunto vazio estrela A, certo? E aí, conjunto vazio ou alguma coisa, sobra aquela coisa. Y concatenado com alguma coisa, sobra aquela coisa. Conjunto vazio estrela A é Y, então sobra só o A, certo? Agora, o novo rótulo entre o QS e o 3, né, conjunto vazio, ou então este caminho, que é o Y concatenado com o peixe do conjunto vazio, sempre vai dar Y. Então, Y concatenado com B, que é B, né? Então, o novo resultado aqui entre o QS e o 3 vai ser só o rótulo B. Agora, o novo rótulo entre o QS e o QF é o vazio, ou então algo aqui onde a gente vai concatenar o vazio, e aí vai se aniquilar, né? Então, do QS pro QF não vai ter rótulo no desenho, né? Mas o rótulo aqui é o conjunto vazio. O rótulo entre o 2 e o próprio 2, né? Então, um laço aqui vai ser o que já tinha antes, A, ou então A concatenado com A, certo? Então, aqui é A ou AA. O novo rótulo entre o 2 e o 3 é o conjunto vazio, ou conjunto vazio, então não vai ter nenhum rótulo. Rótulo entre o 2 e o QF, Y ou conjunto vazio, e Y ganha, né? Então, entre o 2 e o QF a gente continua tendo ali o Y. O novo rótulo entre o 3 e o 2, A, ou então B concatenado com A, certo? Então, entre o 3 e o 2, A ou BA. A, novo rótulo entre o 3 e o 3, vazio, ou então B concatenado com B. Então, ganha, né? Só B concatenado com B. E, finalmente, o novo rótulo entre o 3 e o QF, Y ou então B concatenado com o conjunto vazio, que mata o B, então a gente fica só com o Y aqui mesmo. Agora, a gente ainda precisa remover um estado, a gente pode escolher o 2 ou o 3, tanto faz, né? Para remover o 2, a gente tem todas essas opções, né? Então, aqui a gente tem qual é o novo rótulo do QS para o 3. Bom, do QS para o 3 a gente tem o B de antes, ou então agora a gente pode ir por A. A ou AA estrela, né? Concatenado isso tudo com o conjunto vazio. Então, vai aniquilar. Então, sobra só o que a gente já tinha antes mesmo, que era o B, certo? Do QS para o QF, então a gente tem o conjunto vazio, ou então esse caminho, né? Que é o A concatenado com A ou AA estrela, concatenado com Y. Então, aqui a gente tem alguma coisa, né? Então, do QS para o QF, vai ficar A concatenado com A ou AA estrela, concatenado com Y. E aí, a gente pode arrancar o Y para simplificar. E aí, do 3 para ele mesmo, né? A gente tinha antes o BB e é isso, ou este novo caminho, mas tem uma concatenação com o conjunto vazio ali, né? Então, isso vai ser aniquilado. Continua, então, apenas o que já tinha antes. E, finalmente, aqui do 3 para o QF, né? A gente tinha Y, então agora a gente tem Y, ou este novo caminho, que é A ou BA, concatenado com isso estrela, né? Então, A ou AA estrela, concatenado com Y. E aí, a gente pode remover o Y, porque não vai fazer diferença. E aí, tem que manter essa expressão, né? Porque, afinal de contas, isso aqui não gera Y, não dá para simplificar mais. Agora, o último passo, a gente só precisa remover o 3. E o esqueminha já está aqui mesmo, né? Então, a gente não precisa nem desenhar de novo. Então, é o que a gente já tem entre QS e QF. A, A ou AA estrela. Ou este caminho aqui com essas expressões regulares concatenadas, né? Então, B concatenado de BB estrela, concatenado com isso tudo, que é Y ou A ou BA, A ou AA estrela. Aqui a gente pode aplicar uma distributiva nessa parte final. Então, a gente ficaria com A, A ou AA estrela, união com BB estrela, união com BB estrela, seguido dessa parte aqui, né? E aí, essa é a nossa, então, nossa expressão regular final, que descreve a mesma linguagem, né? Deste AFN aqui, onde a gente começou toda essa história.